Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu preciso atualizar mais esse canal, eu tenho muitas coisas pra contar pra vocês Não foi fácil esses últimos dias, como quem me acompanha pelo Facebook sabe Que eu descobri, agora com 30 e na verdade eu vou fazer 33 semanas de gestação quinta-feira Então eu descobri com 31, saindo da 31 e entrando na 32ª semana de gravidez Que eu tenho pedra nos rins Sendo que não deu pra localizar exatamente onde tá a pedra com a ultrassom Teria que ser feita uma tomografia e eu não posso fazer tomografia devido à gravidez Então, eu sofri 5 dias com cólica renal horrível Gente, tem um vídeo do Drauzio Varela que diz que é semelhante à dor do parto Tem até uma parte lá que diz que é pior do que a dor do parto Eu não sei porque eu nunca parei Mas, apesar de ser o segundo filho, o primeiro foi Cesaro Mas eu não... Eu tenho que contar pra vocês que é muito ruim É muito dolorido É dolorido demais Mas graças a Deus eu estou sem dor As dores deram uma aliviada Não sinto mais nem ameaça da dor Quem sofre de cólica renal deve saber do que eu estou falando Porque tipo, quando não tá na dor mais forte Pelo menos fica dando umas pontadinhas, umas fisgadas que vai e vem A minha é do lado direito E é horrível Mas graças a Deus não estou sentindo mais nenhuma dor Graças a Deus Eu vim gravar pra vocês porque chegou esse presentinho A Juliele, ela pediu pra assim que chegar a gente gravar E ela mandou algumas coisinhas A Juliele, ela faz personalizados E eu fiquei encantada quando vi essa caixa Porque ela disse assim Já faz tempo que eu mandei Tô preocupada E na verdade eu também me preocupo Porque é uma coisa que vocês mandam com muito carinho Não tá lacrada Enquanto eu converso eu vou abrir pra vocês É uma coisa que vocês mandam com tanto carinho Faz com tanto carinho E aí vai que se perde aí no meio dos correios E eu fiquei bastante preocupada Então quando chegou hoje Chegou aqui na minha mãe Eu tô na minha mãe Quando chegou hoje eu Tô dando um jeitinho De... Eu não peguei faca nem nada Olha só com a boca Tô dando um jeitinho de abrir aqui E mostrar pra vocês Oi, meu amor A mamãe tá gravando um vídeo Mamãe Eita, será que eu vou conseguir? Que que eu vou fazer com a sua tesoura Complicado aqui, viu? A Juliana embalou bem direitinho E eu não tenho muita Pronto Agora vai Pegou aqui o fio Olha que caixa linda Ela mandou tudo na caixinha assim, ó Uma lembrança da tia Ju Para a princesinha Laura Deus abençoe Essa linda família Milhões de beijos em mamãe, Daniel e a princesa Laura Dengos da Ju Acessórios de luxo É... Eu vou colocar aqui Não sei se vai dar pra vocês Eu vou colocar aí embaixo Dengos da Ju Por Juliely Aí o Facebook dela é Ju J-U-H Ponto Dengos E ela também deixou o telefone Eu vou colocar tudo aqui Na descrição do vídeo, tá? Uma fita linda Meu Deus Que coisa maravilhosa Jesus amado Olha aqui Ela mandou todos Vários cartõezinhos Dos personalizados dela E a caixinha veio assim, ó Recheada de coisa Eu não tenho nem noção Do que ela mandou Eu sei que ela me perguntou Sobre a marca da chupeta Que eu vou oferecer pra Pra Laura E eu disse que é a mesma Que eu ofereci pro Daniel Minha nossa Que coisa linda Gente Kit Kit mãe filha Eu coloco esse na Lala Não acredito E eu uso esse Uau Eu nem gosto, né? Gente, eu amo A gente chama de gigolé Não sei se vocês chamam de tiara Meu Deus Que coisa linda Ó O da mamãe é todo com pérola Assim, ó Meu Deus Juliele Que perfeição Gente Aqui a rendinha, ó Muito, muito lindo Muito lindo Que calor Uau Tem mais coisa Ó Tá vendo? Aqui a chupeta Esse aqui eu já sabia E eu imaginava, Juliele Que seria só isso aqui É a chupeta da marca Man Como eu tava falando pra vocês Ela colocou personalizada Até o porta O porta chupeta, ó Colocou as pedrinhas Ai, meu Deus Que coisa linda Meu Deus Compreendedor Ó O O O O bico Ele tá enroladinho A chupeta Tá enroladinho Com um plástico Filme, né? Pra não sujar E aí Essa Meu Deus Que coisa mais linda Essa chupeta personalizada, ó Muito, muito Gente, que perfeição Muito lindo Muito lindo Eu confesso a vocês Que eu nunca tinha visto De perto Uma chupeta assim Personalizada Nunca tinha Nem pegue assim Uma chupeta personalizada Muito linda Ó Deixa eu ir colocando aqui As coisas que eu já mostrei pra vocês Meu Deus do céu Isso tudo, gente É ela que faz Olha Os lacinhos Tudo é É Como é que a gente chama? Bico de papagaio Aqui a gente chama assim Meu Deus Que coisa mais linda Ó Dois lacinhos Esse de estraz Com lacinho na ponta E esse de Coroa de princesa Com estraz E pérola dentro Muito lindo Que amor Essa vermelha Juliana Essa eu acho que é Pra recém-nascida mesmo Pequenininha Muito linda De meia Essa é de meia Chega nem aos pés Das que eu fiz Né? Porque as que eu fiz Ela Meu Deus do céu Olha essa Olha essa Toda de pedraria No site No Facebook Mas eu acredito Eu tava até tentando Aprendendo a fazer Esse laço E foi uma negação Porque eu não consegui Tem um nomezinho Que dá pra esse laço aqui Muito lindo Com estraz Aqui ó Também de meia seda E essa rosa E essa rosa Menina Mas você mandou Coisa demais Ela lá vai ficar Um encanto Que coisa maravilhosa E esse aqui Quem é mãe de menina Para visualizar o canal Também Vou mostrar a barriga Né? A gente faz 33 semanas Essa semana E ó Aqui é a Laura E ela virá Ó Vou colocar até assim Ó Olha a Laura De lacinho Daniela Eu morri de risa De você aqui Essa é a Laura De 33 semanas Mexe demais Muito esperta E depois Ainda essa semana Eu prometo Gravar um vídeo Atualizando um pouquinho Da gestação Tá bom? Pra vocês Um super beijo Meninas E até o próximo vídeo Tchau, tchau